Respeito que pode chegar onde a gente chegou Respeito que pode chegar onde a gente chegou Eu sou do tempo do ai-mé-mé-mé-mé E a viola chorou e o cavaco gemeu A percussão swingou e o harmonia solta Respeito que pode chegar onde a gente chegou Harmonia Por que tá me enganando assim com essa marinha? Você tá com a amnésia, é? Sou eu, irmão, acaba de chorar Respeite a minha história, nossa ilícita, ela não era queira Porque eu sou do tempo do quê? Diga aí, irmão! Pá, 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 pá! Pode parar, porque... E a viola chorou, e o camaco jeteu A percussão suíno, e o harmonia sou eu Diz aí, gente! Respeite que foi de causa da gente De harmonia Respeite que foi de causa da gente Ô, mamãe, eu não consigo mais viver assim Respeite que foi de causa da gente Coisa linda, gente! Coisa linda, gente! Coisa linda, gente! Se o fundo não a gente pôde Respeite que foi de causa da gente Respeite que foi de causa da gente Quem é, quem é, quem é? 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 Quem é? Quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem é, quem é? Quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é, quem é, quem é, quem é? Bom, eu não preciso nem dizer que o Salvador Feste, há algum tempo, ele é o maior evento aqui de Salvador, aqui da nossa Bahia. Eu não preciso nem dizer isso, né gente? Inclusive é aqui, é aqui que se reúne, com certeza. Grande parte da nossa cidade é aqui que a gente celebra, juntos, a alegria. É aqui no Salvador Feste, que a gente reúne tribos, de todos os lugares da nossa Bahia. E é por isso mesmo, que eu quero, nesse momento, eu quero um coral, meu irmão, que faça barulho lá do outro lado do mundo. Por favor, atenção torcida, é nesse momento, coloca as duas mãozinhas para cima, todo mundo. Para o lado, para o outro, para o lado, e foi só te ver. Canta, Salvador, foi só te ver. Vocês ficam cantando, canta aí! Eu só sei que a minha Bahia Bota pra ler Bota pra ler Bota pra ler Bota pra ler Eu só te ver Eu fui no amorzinho, você tava lá E eu só te ver Eu fui no amorzinho, você tava lá Mas não foi só te ver Canta, Salvador, foi no amorzinho, você estava lá E eu só te ver Eu fui no amorzinho, você tava lá Canta, Rafael, fui no amorzinho, você tava lá Olha a mão, olha a mão, olha a mão Fui no amor que você tava lá Fui no amor que você tava lá Feliciante, totalmente apaixonante Muito mais que impressionante E eu, você, eu deixei Essa menina do gilado Quem é torcedor com a harmonia Bota a mão pra cima, canta Fui no amor que você tava lá Só de ver, vai ajudar Fui no amor que você tava lá O cinema tapareou Fui no amor que você tava lá Feliciante, feliz e feliz Fui no amor que você tava lá Fui no amor que você tava lá Foi só de ver, vai me apaixonar Fui no amor que você tava lá Foi só de ver, vai me apaixonar Fui no amor que você tava lá Foi só de ver, vai me apaixonar Fui no amor que você tava lá Foi só de ver, vai me apaixonar Fui no amor que você tava lá Foi só de ver, vai me apaixonar Fui no amor que você tava lá Esse é o gigante Fui no amor que você tá lá Fui no amor que você maar Fui no amor que você, vai me apaixonar Fui no amor que você, vai me apaixonar É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão É que se onda por passar o som desse botão Quem acha que aprendeu ou pode fazer melhor aí, levanta a mão por favor Quem aprendeu ou pode fazer melhor Atenção, atenção, balé Eu quero um homem e uma mulher aqui em cima agora Tem que fazer igual ou melhor, hein gente Vamos fazer o seguinte Pega um do lado, isso, pega ele aí Agora eu quero uma mulher retada do lado de cá Quem vem? Ela vem? Traz ela aqui, ó Venha Deixa ela vir aí, isso Tá bom? Quer mais um? Mais um! Ligeiro! Ué! O que você quiser aí, Lu Atenção, atenção, convidados Convidados Vem cá, papai Vem baixinho a mulher Peraí, homem Calma Peraí Eu tô tentando conversar com você E você Tenha paciência Minha tia Ô Luciana, eu falei que não vale parente Você trouxe sua mãe? Prazer é meu, meu amor Como é o nome da senhora? Dona Vera Dona Verinha O meu amor é a Vera Pela senhora Beleza? Ó Vamos organizar o coreto? Ó Eu tô querendo dar uma contemplada nessa galera aqui Depois a gente vai pra lá Eu quero começar por Dona Vera Atenção, Dona Vera Onde é melhor pra todo mundo ver? É lá, né? Lá ou aqui? Então vem a Dona Vera É aqui, é melhor Dona Vera Eu vou pedir pra senhora ficar à vontade Eu não vou forçar a senhora a fazer nada Por favor Faça o que a senhora quiser Segura os dois Senhoras e senhores Salvador feche Quebrando tudo daquele jeito Qual é a nota? De um a cinco, qual é a nota? Dona Vera Por favor, fica aqui Eu sabia que esse gingado da Luciana não era por acaso Como é seu nome, meu amor? Yasmin 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 Olha pra mim Olha pra mim É que se queda que lá vem todo De um a cem pra Yasmin Venha Yasmin Aqui Vem a capa aí Vem a devagar, viu? Cê já vê muito retado, negão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Joga, joga Vai 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 Vai, vai Vai, vai Para a banda, para a banda Maza Salvador Joga Só faltou você falar o nome, né pai? Matheus Ambrose Matheus Ambrose Como é que é? É professor ele? Você é professor, Matheus? Ah, miséria Tô lenhado Eu gostaria só de deixar claro para todos vocês De cima e debaixo do palco Que a minha preferência hoje aqui E que eu vou levar para minha casa É a Dona Ver Dona Verinha Isso não quer dizer que eu não amei vocês Viu? Parabéns Vocês ganharam brindes do Harmonia Gente, por favor, uma salva de palmas para os três Dona Vera Eu quero que você, você, lave o bocão Como é que é? Vou fazer 60 anos 60? Rapaz, imagine Louro com 50 Não consegue fazer a metade do que a senhora fez aqui Dona Vera Feliz aniversário Muito obrigado pela participação A senhora arrasou Um beijo Ai, Deus E aí, papai? Vamos seguir Tudo bem Deixa eu só te perguntar, Léo Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tá gostando mesmo, Léo? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo, Léo? Já percebi que ela te... Quando parou Olhou Revolou 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 Quando parou Olhou Revolou Já percebi que ela te dinotiza Quando parou Olhou Revolou É quando parou Revolou Revolou Quando parou Olhou Revolou Revolou Já percebi que ela te... Não adianta fugir Amigo, você tá louco, né? Diz a palma pra mim Ela é uma pera Você ficou uma pessoa Se apaixonou De riso Agora aguentar ele E as amigas Revolando Você tá hipnotizando Salvador Quando parou Quando parou Joga, negão Quando parou Revolou 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 Quando parou Olhou Revolou Revolou Já percebi que ela te... Revolou Tudo bem Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tudo bem Deixa eu só Tu tá gostando mesmo Dela Cuidado Ela é muito poderigosa Já viu Tá gostando mesmo Ela é... Já percebi que ela te... Olha, meu dão Quando parou Olhou Revolou Revolou Quando parou Revolou Revolou Quando parou Quando parou Revolou Já percebi que ela te... Não adianta Quando parou Revolou 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 Quando parou Revolou Revolou Quando parou Olhou Revolou Revolou Já percebi que ela te... Adianta fugir Adianta fugir Amigo, você tá louco Ela Viva bava pra mim Ela tá louco Pera Você ficou um abenço Se apaixonou Te embeisou Agora aguenta ela E as amigas É molhado Eu quero... Esteji Alô, esteji Vai, vai Se parou Se parou Revolou Se parou Revolou Quando parou Revolou Revolou Já percebi que ela te... Quando parou Revolou 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 Quando parou Olhou Revolou 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 Ué! Revolou Gesorry Revolou 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 Eu cai uma vez Revolou Revolou Só pra me prender Amor, o que cê sabe fazer Se me desce amor o tanto que Mas não cê vê que vai Eu querendo, mas Cê fica Alguindo, me pedindo E eu fico no, fico no Cê fica Alguindo, me iludindo E eu fico no, fico no Vai caindo Vai Se você sente esse amor o tanto que Cê sabe fazer Se me desce amor o tanto que Me dá prazer Mas não cê vê que vai Eu querendo, mas Cê fica Alguindo, me iludindo E eu fico no, fico no Vai caindo Cê fica Alguindo Por favor Quem cai uma vez Só que eu tô caindo Pela décima vez Cê fala que me ama Só não me prender Se você sente esse amor o tanto Que cê sabe fazer Se me desce amor o tanto Mas você vem e vai O negócio é o seguinte Eu pedi pra banda deixar baixinho Porque vai ser só vocês Cê Fica Alguindo Fico E eu fico E eu fico Pode ser com as mãozinhas pra cima Pode ser, por favor, Salvador Cê fica E eu fico Eu gostaria que vocês nos acompanhassem Todos os shows, gente Eu gostaria que esse coral fosse pra todos os shows com a gente Quem vem, por favor, levante as duas mãozinhas Só que a gente vai tirar a prova agora Porque nós lançamos uma música romântica E eu quero ver vocês cantando O refrão Desse mesmo jeito agora Vambora Ontem quando você foi dormir Eu ainda estava acordado Te senti deitar perto de mim Mas logo virou pro outro lado Dói ver nosso amor Pedindo socorro pra nós dois Pra se arrepender depois Seria bem mais fácil Se a gente não se amasse Mas o nosso amor tá apoiando dessa vaidade Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Beijando boca só por beijar Deitando em cama só por deitar Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor Não vai ser dessa vez Ontem quando você foi dormir Eu ainda estava acordado Te senti deitar perto de mim Mas logo virou pro outro lado Dói ver nosso amor morrendo assim Pedindo socorro pra nós dois Do que para a gente por um fim Pra se arrepender depois Seria bem mais fácil Se a gente não se amasse Mas o nosso amor tá apoiando dessa vaidade A gente tá vivendo de orgulho E morrendo de saudade Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Beijando boca só por beijar Deitando em cama só por deitar Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor Não vai ser dessa vez Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Beijando boca só por beijar Deitando em cama só por deitar Se a gente parar por aqui A gente vai ficar por aí Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor Não vai ser dessa vez Prefiro tentar mais uma vez Do que chamar você de ex O fim desse amor O fim desse amor Não vai ser dessa vez Se a gente parar por aqui 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 Eu só falo um negócio a vocês Dependendo do quanto vocês cante agora Mas vai depender do quanto vocês cante agora A gente vai gravar um DVD No nosso primeiro ensaio Dia 7 de janeiro Na melhor segunda-feira do mundo Então peraí Eu já quero ensaiar como é que vai ser São as duas mãozinhas em cima Por favor, por favor Agora vai E se a gente Pode ser mais alto um pouquinho? Só mais um pouquinho, vai O fim desse amor Não vai ser dessa vez Quem gostou Bate palmas e faz barulho Aê É salvando o fim Bate palmas e faz barulho Eu sei que você foi Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala Por aí que não E jura que é de pedra O meu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Cheiro de amor Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E tudo que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Oh bebe e vem me procurar Oh bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Quem é, quem é, quem é, quem é Quem é, quem é Você pode chegar E o movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral O bem do molejinho é daquele jeitão Parece um formigueiro, encontro de multidão Chega e fique à vontade Festa vai começar Alô Salvador, o bicho vai pegar Se você quiser Vai Vai Que, 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 que Falei Fecha De me a linha A da quebradinha Me a linha Me a linha A da quebradinha O nosso lance é pra liberar geral Vou ver no molejinho, é daquele jeitão Parece um fulmigueiro, encontro de multidão De um molejinho, sei, jeitão Já vai aparecer um fulmigueiro, encontro Alô, alô, Salvador! Chegue e fique à vontade, festa vai começar Vamos ver a dança, sua enganharia, piá Se você quiser, corre, pep, 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 pep Vai aí Fecha! De minha linha, vai na quebradinha Minha linha, minha linha, minha linha Vai na quebradinha, minha linha De minha linha, vai na quebradinha Eu disse, se você quiser, corre, pep, 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 א', oh ma, ho ma, ho ma, ho ma, ho ma, akh, ha, hei! Amém. 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 Eu sou bater ou não dispenso o pagode. É na roda de Sama e comigo ninguém pode Todo mundo quebrando Vamos imaginar que é a melhor segunda-feira do mundo E o vaqueiro atualizou, bota a mão pra cima e vai Joga no chão, joga no chão Joga no chão, joga no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no que que deu Joga no chão, joga no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão E o vaqueiro atualizou e olha só no chão Salve e dá A chance de balançar com vocês e reviver Tudo que nós vivemos lá na Fonte Nova dia 1º de maio Vambora Alô Salvador Quem gosta do encontro, bota a mão pra cima agora aí É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando, a quebradeira Chegando a quebradeira Alô Salvador É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira Rolando a quebradeira Chegando a quebradeira Vem, bota aqui, bota Bota pra mandar o povo quebrar Bota aqui, bota Eu quero as tuas mãozinhas em cima agora, gente Respeta esse encontro que estamos fazendo harmonia Parando e o gigante descendo Respeta Eu vou descendo Respeta Harmonia descendo Respeta Parando descendo Respeta Eu sou cana descendo Vamos Respeta Todo mundo descendo Respeta Harmonia descendo Respeta Venha cá, pai Venha cá, venha cá Respeta Mas elas bebem a gente As santinhas tão descendo É um tiqui nervoso Todo mundo se envolvendo Elas bebem a gente As santinhas tão descendo Levanta a mão Quem quer ir pro encontro? Harmonia, barangue, o gigante descendo Respeta Eu vou descendo Respeta Harmonia descendo Respeta Parando descendo Respeta Todo mundo descendo Respeta E a torcida descendo Respeta A galera descendo Respeta Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Se Tony não tocou É porque ele é descarado Ele tocou? Sim ou não? Ah, descarado Depois eu vou conversar com ele É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira Chegando a quebradeira É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando Quebradeira Chegando quebradeira Bota Bota aqui, bota Bota bagodão Como quebra Bota aqui, bota Salvador Bota a mão pra cima Sai do chão Respeta A gente As santinhas tão descendo É um tiqui nervoso Todo mundo se envolvendo Elas veem a gente As santinhas tão descendo É um tiqui nervoso Pra subir, pra subir Respeta Desenquanto o que estamos fazendo Harmonia parando E gente não descendo Eu vou descendo Todo mundo descendo A galera descendo Salvador vai descendo E o povo descendo A galera descendo Harmonia Vai nessa vibe aí, papai Alô, Marão E é fervura Vem pra cá Se envolver Nessa colia Quem tá no comando Sacude na massa Vambora, meu povo Comando, comando, comando Comando a harmonia Passando Mas eu sinto uma grande emoção Aqui dentro de mim A alegria tão forte Não dá pra controlar Quem me envolve Quem me chama Eu tenho que servir Você que do confé Seja o que Deus quiser Maravilha É fervura Vem pra cá Se envolver Nessa folia Alô, torcida! Comando, comando, comando Comando a harmonia Passando Mas eu sinto uma grande emoção Aqui dentro de mim Que me envolve Que me chama Eu tenho que servir Você que do confé Seja o que Deus quiser Para ouvir É ver esse corpo Que não é ré do pé É fervura Vem pra cá Se envolver Sai, prepara Pra sair do chão Comando, comando, comando Comando a harmonia Passando Quando seja Se envolver Se envolver Deixa eu volver Se envolver Se envolver Se envolver Sim, galera O que é o Encontro? Vamos lá em Aracaju, eu não sei quem é de Sergipe, mas assim, o segundo encontro da gente, literalmente, vai ser lá em Aracaju e eu não posso perder a chance de balançar com vocês e reviver tudo que nós vivemos lá na Fonte Nova dia 1º de maio. Vambora! Alô, Salvador! Quem gosta do Encontro, bota a mão pra cima agora aí! É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando, a quebradeira, chegando a quebradeira, rola a dor. É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando, a quebradeira, rola a quebradeira, chegando a dor. Vem, bota aqui, bota, bota a mão pra não o povo quebrar. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Vem, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Sim ou não? Ah, descarado Depois eu vou conversar com ele É disso que o povo gosta É disso que eu tô valendo a quebradeira Pegando a quebradeira É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando Quebradeira, chegando quebradeira Bota aqui, bota Bota pagodão pro povo quebrar Bota aqui, bota Salvador, bota a mão pra cima, sai do chão Respeita enquanto estamos fazendo Harmonia para mil gigantes Descendo Eu vou descendo Harmonia descendo Todo mundo descendo A galera descendo Vamos fazer descendo E a sua cama descendo Todo mundo com a gente, agora aqui Mas elas bebem a gente As santinhas tão descendo É um chique nervoso Todo mundo se movendo Elas bebem a gente As santinhas tão descendo É um chique nervoso Pra subir, pra subir Respeita enquanto o que estamos fazendo Harmonia parando E o jeito não descendo Eu vou descendo Todo mundo descendo A galera descendo Salvador vai descendo E o povo descendo Harmonia, 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 harmonia E é fervura, vem pra cá Se envolver nessa folia Quem tá no comando Sacude na massa Vambora, meu povo Comando, 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 comando Harmonia passando O povo se jogando Eu vou levando Eu vou levando Mas eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim A alegria tão forte, não dá pra controlar Quem me envolve, quem me chama Eu tenho que servir Você que do confé Seja o que Deus quiser Maravilha é ter esse povo que me abre o pé É fervura, vem pra cá Se envolver nessa folia Alô, torcida Comando, 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 comando Harmonia passando O povo se jogando Eu vou levando 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 Comando, 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 comando Harmonia passando Eu vou levando E eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Que me envolve, que me chama Eu tenho que servir Você que do confé Seja o que Deus quiser Maravilha é ter esse povo que me abre o pé É fervura, vem pra cá Se envolver Sai, prepara pra sair do chão Comando, comando, comando Harmonia passando O povo se jogando Diga Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Por dentro Saludar, saludar, saludar